Música Dois feras, uma vaga, e agora quem será o nosso titular? E aí galera, Master Gaming aqui, sejam bem-vindos ao sexto episódio da segunda temporada Rumo à Elite. Estes são Jason Benton e Zavon Hines, os dois que jogam pelo lado esquerdo, que estão brilhando aqui na série. Cara, o Hines está melhorando muito, deu várias assistências e marcou gols muito importantes para a gente no episódio anterior. E o Benton, vocês já conhecem, desde a temporada anterior o cara também joga demais, tem características muito boas. Quatro estrelas de fintas e quatro de pé fraco é mais jovem do que o Hines. Mas cara, os dois estão jogando no mesmo nível, e aí eu não sei quem é o titular oficial. Nesta primeira partida, onde eu mostro os melhores momentos, o Hines começou como titular. Abrimos o placar com o gol do Payne, meio campista central que também veio na temporada passada e hoje está na reserva, fez 1x0. Olha ali a bola na trave, cara, do Preston. É um time muito bom, nivelado em todas as áreas do campo, eles empataram, besteira da nossa defesa, o goleiro estava fora do posto e ficou nisso. Empatamos fora de casa. O resultado, mesmo assim, foi positivo, não foi de todo ruim. Permanecemos lá em cima na tabela. Agora sim, o jogo completo para vocês é contra o York City. Quem lembra, na primeira temporada, como eles eram a nossa pedra no sapato. Velho, é difícil vencer esse time, pelo menos aqui comigo, cara, eu não consigo jogar muito bem com eles. Então, é a nossa chance de eliminar da Copa um dos nossos pequenos rivais, por assim dizer. E aí sim, para essa partida, o Benton estava em campo. E olha, cara, o York permanece sendo um pé no saco. Escapamos até por conta do travessão salvou a nossa equipe. E olha só a besteira deles, cara. Bruno Andrade, muito chato, foi empurrando e chutando todo mundo, até que a bola sobrou para o nosso camisa 9. Um dos gols mais fáceis que ele já fez aqui. Gol aberto, 1x0. Toma essa, York. No final do primeiro tempo, aos 45, depois de tanta pressão que a gente sofreu, castigamos eles. Coloquei o Kian, 16 anos em campo. Como vocês sabem, ele é da base e tem 5 estrelas de perna fraca e fintas. Então, é um jogador que eu quero evoluir para caramba. Mas, vocês acham que eles diminuíram o ritmo? Capaz. Vieram para cima na segunda etapa também. E tivemos alguns sufocos com o goleiro Lenton. Mas ele se segurou lá atrás também. Olha este contra-ataque. O chutão para frente. E mais uma vez, Bruno Andrade, chato, marcou a defesa, cara. Roubou a bola. Passou para o Weed, que encontrou o Benton livre. Para fazer o segundo gol, também no final do tempo regulamentar, aos 45 do segundo tempo. E castigou York de vez. Toma essa, caramba. Dois ataques, alguns, dois ou três ataques que a gente teve. E nós marcamos os gols. Cara, isso que é eficiência. E eles estão fora. Como nós conseguimos passar para a próxima fase, Fomos premiados com uma graninha. 6.600 dólares. Não faz mal. Tudo que entra é importante, cara. Porque a gente está economizando para comprar um novo atacante. E vamos precisar de todo o troco que a gente conseguir pegar. E claro, Copa é muito bom para conseguir dinheiro na medida que a gente vai passando de fase. Deixa eu comparar agora outros dois jogadores que também disputam posição. Bruno Andrade e Kyle Bennett. O Bennett caiu de produção. Ele começou avassalador. Só que o Bruno Andrade, cara, ele tem estrela. Não sei dizer. Ele está jogando bem pra caramba. Mas os dois também têm características muito similares. Têm o mesmo nível de geral. Alguns pontos são mais favoráveis para o Bruno do que para o Kyle. Mas ele também compensa em outros aspectos. Todos os dois têm três estrelas de fintas e perna ruim. O Bruno Andrade é mais jovem e mais alto. E tem firula como característica. Enquanto o Bennett tem o chute colocado. Que é uma coisa que eu valorizo bastante. Eu gosto de chutar colocado. Então, cara, é muito equilibrado. Os dois lados do nosso campo. Tanto o lado esquerdo quanto o lado direito. E sempre fica aquela dúvida. Isso é bom. É ótimo, cara. Porque a gente tem opções de alto nível na nossa reserva. Tanto para um lado quanto para o outro. Então a gente pode rodar o elenco e ficar tranquilo. Porque eles vão produzir da mesma forma. Tá aí. Falando em Bruno Andrade. Ele deu assistência para o gol do Hartley. 1x0 em cima do Yovel Town. Mas eles me surpreenderam e empataram o jogo. Nossa, que audácia do time, rapaz. Vieram para cima. Levaram o gol. Vieram para cima. Tivemos um chute na trave. E depois este lançamento também do Bruno Andrade. Assistência para o Reed, cara. Dominou bonito. E marcou o segundo gol. Aos 90 contra-ataque do Heinz. E o Reed só empurrou a bola para dentro do gol. 3x1. Este foi o placar final. Uma bela partida do nosso time. Conseguimos mais 3 pontos aí para o campeonato. Vamos seguir em frente. Eu quero mostrar para vocês o relatório do Olheiro. Em cima dos 3 atacantes que a gente listou no episódio anterior. Começando com o Yasinê Benziá. Cara, o problema dele é o salário. Valor 2 milhões. Geral 71. Salário 35 mil. Eu acho que é muito alto para a nossa equipe. A gente está com um salário aí na média de 2, 3 mil. E Benziá eu acho que já está fora da lista. O Barrios tem geral 66. E o salário sim é mais baixo. 2 mil. Mesma faixa que está o Devante Cole. Que vocês destruíram nos comentários, galera. Nossa, Devante Cole. Tem que ser ele, tem que ser ele. Vocês em massa pedindo por ele. E vai o meu salve para vocês que deixaram seus comentários. As suas opiniões. Tanto aqui quanto no Facebook. Deram outras dicas também de outros jogadores. Além desses eu vou procurar também. Só que, muito provavelmente, a gente vai atrás do Cole. Aí na próxima janela, logo em janeiro. Vendendo o Alessandra e o Lequente. Que não estão jogando bem. Lembrando que ele vai ser o reserva do Ruben Reed aqui no ataque. A não ser, claro, né? Que ele brilhe ainda mais. Imagina, cara. Disputar a posição no ataque. Assim como disputa os pontas. Nossa, seria fantástico. Imagina que ataque que a gente teria. Partida, então, contra o Bornemouth. Começamos já com o Benton arriscando o chute cruzado. E pelo lado direito da defesa deles, cara. Muito fraco. Olha o passe para o Reed. Só que ele é mais matador do que o Benton. E fez 1x0 com 5 minutos de partida. Está aí ele e o Bruno Andrade celebrando a abertura do placar. Mas o Bornemouth não pode ser subestimado. Não é à toa que eles estão em segundo lugar. Vieram para cima. Claro, contamos com o goleirão McCormick. Que continua na sua alta fase. Nossa, cara. Um dos melhores jogadores que eu já tive em todas as carreiras que eu já fiz no FIFA. Nossa, que goleirão, velho. Bicho, eu não sei o que ele tem. Que ele defende tudo. Mesmo com geral baixo. Mesmo não sendo espetacular. Com características exorbitantes. Não, ele é nivelado. E como vocês podem ver. O Bornemouth atacou mesmo. E atacou pesado. Mas sempre parando nas defesas do nosso capitão. 1x0 foi placar no intervalo se segurando para não levar um empate. Coloquei o Hines no lugar do Benton. Vamos ver se ele causa algum impacto logo de imediato. E cara, no segundo toque que ele deu. Dominou e lançou o Reed. A bola ainda sobrou para o Bruno Andrade encher o pé na primeira jogada. O Hines já meteu essa cara. E fizemos 2x0. Mais um castigo. Mais um time que sofre com a gente nos nossos contra-ataques. Depois de toda a pressão que eles fizeram. A gente vai lá e pimba. 2x0. Já faz o segundo. O Bruno Andrade teve mais uma chance ainda. Depois disso o Bornemouth desanimou total. Eles não fizeram nada. Só tocaram a bola. E disseram não. Não adianta. A gente já fez de tudo. Não conseguimos furar a sua defesa. Então fica com os 3 pontos. Que a gente fica aqui. Disputando vaga com os times normais da terceira divisão. Estamos lá no topo. Deixa eu mostrar a tabela mais completa para vocês. 4 pontos à frente. Saldo de gols de 20 positivo. Meus amigos. Que ataque monstro que a gente construiu aqui. Nesse rumo elite. Vamos lá então tentar fazer a nossa próxima vítima. Que é o Colchester. Vou mostrar os melhores momentos para vocês. E eles também surpreenderam a gente. Nossa. Abriram o placar. Logo no início da partida. 1x0. Um chute no canto indefensável. O Benton tentou fazer o golaço ali. Firulinha. Não deu certo. O goleiro defendeu. Mas de contra-ataque Bennett. Aproveitando a sua chance como titular da equipe. E empatou. Para desânimo do goleiro. Os caras estavam ganhando até perto do finalzinho. Quando aos 91. O Reed. Virou a partida. Nossa cara. Que castigo. Mais um time que se ferra aqui velho. Olha só. 6 finalizações. 6 certas. 100% de precisão cara. Isso é coisa de time campeão. Um time que. No final da partida. Consegue um gás. Para virar o jogo. E nós ganhamos mais 3 pontos. Fizemos a coletiva de imprensa. Para a próxima partida. É a Liga Europa. E claro. Elogiamos o nosso time. Está aí o destaque para o Reed. Com gol nos acréscimos. Que. De acordo com o jornal. Eu disse que foi uma finalização perfeita. E no momento que o time mais precisava. Sim. Tudo indicava um empate. Naquela partida. Mas o Reed. Não sei de onde tirou aquilo cara. Deu um giro. Chutou forte. Pronto. Virou a partida no finalzinho. E nós conseguimos os 3 pontos. Então. São essas partidas que. A gente não joga tão bem. Mas consegue a vitória. Que garante a gente o título. No final do campeonato. Então. Estamos no caminho certo. Está aí. A confirmação da Europa League. Estamos em primeiro. Quem imaginava cara. Primeiro. No grupo. Com 6 pontos. Quem sabe uma vitória aqui. Praticamente garanta a nossa vaga. Para a próxima fase. Ainda tem mais 3 partidas. Para serem feitas. Então. Vamos devagarinho né. Estou feliz com esses 6 pontos. Mas vamos com calma. Para definir bem mesmo. A nossa vaga. E olha aí. Jogada pela direita do Bruno Andrade. Sempre ele arrancando. O Reed tentou o chute cara. Nossa. A defesa ficou boba ali. Ninguém tirou a bola da frente. O goleiro defendeu. O Deportivo teve as suas chances. Apenas com bolas paradas. Não foi um primeiro tempo. Muito bonito. Jogamos de forma igual. Sempre parados no meio campo. 0x0 o placar no intervalo. Mas foi na segunda etapa. Que o jogo pegou fogo. Com os times mais soltos. Buscando resultado. Principalmente do lado do Deportivo. Que veio com essa bomba. Defendida pelo McCormick. Tivemos uma chance. Com o Camisa 9. O chute colocado. Bela defesa também. Do goleiro deles. Os nossos dois goleiros. Brilhando muito. Nessa partida. Cabeçada do Nelson. Bateu na trave. Do lado de fora. E quase abrimos o placar. Mais um ataque deles. O chute forte. Cruzado. Não pegou bem na bola. Foi para fora também. E eles continuam cercando a gente. Por fora da grande área. Olha só. O passe. Do jeito que veio. Ele dominou. E chutou de perna direita. Muito forte. Nossa. McCormick voou. Não encontrou a bola. Mas que bom. Foi por cima. Foi alto. E mais uma chance desperdiçada por eles. Aos 90. A nossa última jogada. Com o Reines. Mas ele também não pegou certo. Ficou 0x0. Cara. Os dois times atacaram bem. Foram para cima. Só que pecamos na hora de finalizar. Ficamos acho que nervosos. Na frente do gol. E saímos com o empate fora de casa. O que também é positivo. É isso aí. Estamos em primeiro no campeonato. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu. Tchau.